Mas o primeiro time que a gente vai usar, Cadelo, é... aqui. É esse time daqui, o primeiro time que o Cybertron usou no canal dele nessa nova... Nessa nova season aí, na season 8. É um time de chuva com Kyogre, tá? Então é um Kyogre, Mystical Water, 3 ataques com Protection, é um Among Us pra redirecionar golpe, um Tornados de Tailwind, um Sceneroar pra Intimidate e Coisas da Vida, a Kartana Saltvest e o Regelec ofensivão, 3 ataques com o Protect também, tá? É um time bem ofensivo, foi o primeiro que ele usou, talvez esteja um pouco desatualizado, tipo, já se readaptou aí no meta com os times, então não sei o quão atualizado tá esse time, mas vamos usar ainda assim, se você não conhece o Cybertron, confira o canal dele, é um cara muito bom, velho, um dos melhores de VGC aí do mundo inteiro, mano, vale a pena conferir, aí vocês dão uma olhada no time aí que eu tô usando, e quem for membro do canal tem acesso direto ao time lá no Discord, tá? Temos aí o primeiro treinador de hoje, o Nels! E o Nels está trazendo também um time de chuva, né? Também com possibilidade de Tailwind, e com dois Pokémons de fogo, que com o Kyogre do lado fica... Apesar que o Cinderace pode mudar de forma, né? Então não tá tão complicado pra ele, mas pro Gatão em si, um pouquinho mais complicado, né? Eu quero trazer o Kyogre com certeza, só não sei se eu trago de prima ou não. A Kartana é uma grande ameaça de volta, né? Se você pensar bem. Eu não sei se o Regelec e o Maxim Speed passa o Kyogre no Tailwind. É uma coisa pra se ver. Eu acho que eu vou trazer Kyogre e Borils. E atrás... Kartani mais um. Estrançou o último só. O time dele não tem imunidade elétrica, né? Apesar que o meu também não. Tô quase trazendo o Regelec, sinceramente, porque o Regelec vai dar um dano tremendo em todo mundo. Eu acho que eu vou trazer o Regelec, mano. Eu realmente não vejo motivos pra não trazer o Regelec. Vai bater literalmente... Eu vou trazer o Regelec, Borils. Vamos ver. Realmente... Tô enverrojado, cara. Em vez de assim, olha as coisas. Não... Não me encaixa muito a sequência de jogadas na minha cabeça. Mas... Eu acho que o time que eu trouxe vai dar muito trabalho pra ele, mano. Dar match no Tailwind e partir pra porrada com os três pokéons que eu tô trazendo, né? O Kyogre, o Regelec e a Kartana. Começou o Tornado Z e a Kartana. Contra o meu Kyogre, Borils. Provavelmente, provavelmente... A Kartana dele ele trouxe justamente pra alterar o Kyogre. Pra alterar o Kyogre aí, né? Ah... Eu sei que você é a... Obrigado, Clayton! Muito obrigado. Cinco meses aí de saber. Obrigado, mano. Eu vou trazer a Kartana no slot do Kyogre. Que eu acho que vai vir o golpe de grama naquele lado. E vou dar só tem o Indy, sinceramente, mano. Só tem o Indy, sinceramente. Obrigado, Clayton! Eu não sei! Obrigado, Clayton! Vamos ver. Tem o Indy dado de um lado. Taunt dado, atrasado aí. Ok. E veio só o Leaf Blade de fato. Um pouquinho de dano, mas... Foi um crítico ainda por cima. É triste, mas justo. Ok, como... Ele deu aí... O Taunt, eu não posso usar mais os meus golpes, né? O Taunt, no caso, né? Só. Ainda posso usar o Hurricane e o Ice Wind. Tô quase dando o Hurricane na Kartana pra deixar ela na range de outro Pokémon. O problema é se ela der Dynamax aqui agora. Apesar que tem uma coisa que eu posso fazer, que é dar Dynamax no Boryos e dar o Max Ice Stream na Kartana dele. Porque vai dar um dano muito maior, né? Aumenta a Speed do meu time. E eu guardo os outros dois atrás pra tentar finalizar o resto do time dele. Tem o Indy dado. Max Ice Stream saindo. A Kartana já era, o que é perfeito. Aumenta a Speed aí da minha Kartana. Eu não sei se os Hurricane sozinhos matavam a Kartana Saltvest, velho. Mas enfim, acabou dando certo. A maior ameaça aí para o meu Kyogre, eu acho que caiu. Acredito eu que tenha caído. O Tornado se fosse o Focusset já era. E entra o Regelec. Embora o Regelec esteja aí no Tailwind. Eu não acho que o Regelec vai ser mais rápido que a minha Kartana. Eu vou dar o Auto Max Ice Stream do lado do Tornados. Porque algo me diz que esse Tornados não pode defender. E vou atacar o Regelec dele. Então o Regelec vai dar o Dynamax aí. Temos mais um Zab. Obrigado, parceiro! Ele consegue ainda ser mais rápido que a minha Kartana. O Seth me salva, ainda bem. Eu dei o Tornado, não dei? Tem, é que o Regelec é muito rápido mesmo. Puta que pariu, mano. Vem o Max Ice Stream. O Tornado já era. A Kartana tá mais doido, Speed. Pô, se esse bicho me passar, velho, agora... Já não sei mais o que fazer, mano. Pelo amor de Deus. E tirou metade da vida do Regelec. Isso é bom, isso é bom. Porque mais um ele já cai. Entra o Cinderace. Não acho que o Cinderace seja o maior problema. Eu acho que o Regelec é o maior problema. Pelos Pokémons que eu tenho ainda atrás. Só não sei se o Regelec protege ou não. Porque se for proteger... Minha melhor escolha é mirar no Cinderace. Rapaz, agora foi meio que complicou, mano. Vou dar no Regelec. E vou dar o Max Ice Stream no Cinderace. Sucker Punch. Tá, finalizou então o nosso Tornados. Pelo jeito o Regelec não protegeu. Life Orb Cinderace. Eu peguei o Role Regelec já era. Então é o Cinderace contra os últimos três. Vou ganhar o Beast. Boost na Cartana. Enquanto o The Wind já acaba. Do meu lado, no caso. Mas eu tô mais doido de Speed. Não quer dizer muita coisa. Vou entrar com o meu Regelec nesse slot. Eu não posso proteger com a Cartana. Não sei o que o Cinderace vai querer fazer. Se eu der o Sacred Sword no Cinderace, ele tá do tipo Dark. Se eu for mais rápido, né, claro. Eu acho que o The Wind dele vai fazer o Cinderace dele ser mais rápido. Questão é em que ele mira. E qual golpe ele usa. Eu acho que é melhor dar o Leaf Blade. Eu não acho que ele usa um golpe de fogo na chuva, mano. Vou dar o Leaf Blade. Sinceramente, eu posso dar o Protect no Regelec. Porque vai acabar o Tail Wind dele. E aí no próximo turno eu sou mais rápido. Ele vai cancelar a batalha. Nice. Uh! Nice, 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 nice. Não tô tão enferrujado assim, mas ok. Simbora. Simbora, simbora, simbora. Mas o Regelec é muito rápido, mano. Que bicho escroto da porra. Ok, temos aí mais um treinador. Panko Choclo. E tá trazendo o Zacian dessa vez aí. É um time com quatro Pokémons bem bulky. Eu acho que aquele Thundurus tá ali mais de suporte, não ofensivamente. E tem o Zache pra quebrar as pernas de quem der Dynamax, né, velho. Ele não dá Dynamax, mas o poder dele é gigantesco, gigantesco. E temos aí um Pokédex no Pokémons. Obrigado, meu sub, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Ok, se tem Lapras é problema, mano. Se tem Lapras é problema. Tô pensando em trazer Regelec. Eu vejo o Regelec batendo todo mundo menos no Landorus. Mas tem como dar jeito. Não vejo a Mungus vindo nessa, sinceramente. Aquela Lapras vai ser complicada, hein, mano. Puta que pariu. Trazer você. Você. Preciso de mais um. Vou trazer o Kyogre mesmo? Vou trazer o Kyogre mesmo. Esse é o mais complicado, mano. Esse é o mais complicado. Tem um Bulk muito grande daquele time dele. E pra derrubar esses bichos eu preciso de alguns dos meus Pokémons, tipo o Regelec e a Kartana. Mas o Regelec cai muito fácil e a Kartana sofre timidente. Pode ser redirecionada. É meio complicado, mano. Começou a Mungus e o Umbreon. Que não era o lead que eu esperava, mas justo. Justíssimo. Vou dar o Volt Switch no Amungus e vou dar Taut no Amungus também, mano. Sinceramente. Parar o Amungus no lugar. Não deixar ele dar Taut nem nada. Ou deixar ele dar Spore nem nada com o meu Taut. Enquanto isso sai de campo com o Regelec. Tem, é claro, a entrada do Landrus naquele slot. Se o Landrus entra em de Assault Vest, esse turno inteiro não importou de nada. Mas ele não trocou, então. Vai ser só um... Um Volt Switch dado aqui. Um dano legal até no Amungus. Botou o Volto. Agora, o que que esse bicho vai querer fazer é a questão, né? O que tá do lado, que é o Umbreon. Se for Fall Play, eu não quero entrar com a Cartana assim de prima, né? Entra com o Kyugre mesmo, mano. Acho que o Kyugre é o que menos vai tomar dano pro Umbreon, mano. Não vou entrar. O problema é se mirou. O Amungus é o Umbreon do lado do Kyugre e o Amungus deu um golpe de grama, né? Vai tirar um dano. André, obrigado pelo Zambi, mano. Seja bem-vindo de volta, brigadão. Brigadão, brigadão, brigadão. Ok. Tem a questão agora desse Ion, né? Esse Ion é meio chato, mano. É meio chato, é meio chato, é meio chato. Vou voltar com a Cartana nesse slot aqui do Kyugre. E vou dar só o Hurricane no Amungus pra um tip damage, mano. O slot do Amungus tá desprotegido, né? Como o Taunt foi dado, o Master pode fazer atacar. Se ele for atacar, é um golpe de grama ou um golpe poison. O que a Cartana vai aguentar bem. A questão é mais o Umbreon. O Umbreon é o mais perigoso aqui, nesse caso. Hurricane sai. Cai sem fazer nada, perfeito. Só sai o Snow, ok. Quebra o Settio do meu bicho, que não é legal, mas... Enfim. Entra o Tandurus. Ok. Tandurus em campo. Eu realmente não sei qual é o objetivo dele. Não sei se esse bicho é ofensivo ou não. Realmente não sei, cara. Vou voltar com o Regelec do lugar da Cartana. Ou, na verdade... Pera lá. Vou dar o Sacred Sword no lugar do Umbreon. E vou dar só o meu Tailwind aqui. Vai dar Dylia Max. Então é ofensivo mesmo esse bicho. É ofensivo, é ofensivo. Vai vir, eu tenho o Indy, então agora a Cartana é mais rápida. Vem o Sacred Sword. Tira quase metade da vida do Umbreon. Vem o Max Knuckle. Não mata, velho. Sinceramente, eu queria que tivesse matado. E foi um crítico ainda por cima. Ter matado teria sido melhor pra mim. Apesar que deu Fall Play. Apesar que deu Fall Play. E ela afetou o Verzlumbro ainda por cima. Ok. Então sabemos aí que o Regelec é ofensivo. O... O... Thundrus dele é ofensivo. Temos essa informação. Tá de sangue cheio, mano. Absolutamente sangue cheio. Vou dar Protect no Regelec. Eu queria, mano, que o meu bichinho caísse, na real. Pra eu entrar com o Kyogre. Eu preciso do Kyogre e do Regelec em campo. Preciso dos dois, mano. Dos dois. Tá, ele veio no cara que eu queria. Ok. Firmeza. Ele veio no cara que eu queria. Vamos lá, gente. Vai curar 25%, eu acho. Mais Leftovers. E agora eu entro com o Kyogre. A maior questão... Se eu mate esse Thundrus em uma só, não, mano. Eu vou dar Water Spout mais no meu golpe. E não aumentou nenhuma das Speeds. Puta que pariu. O Thundrus tá vivo, mano. Eu não acredito que ele sobreviveu, velho. Realmente não acredito que ele sobreviveu. Me deu mais um crítico. Esse foi o máximo de poder possível que eu podia usar pra matar, velho, Thundrus. Bem, se tem o Thorn... O... Landrus no último, eu perdi. Não, Zasha. Zasha aí é o último. Cara, eu não acredito que ele aguentou o golpe, velho. Mas é o último dele também, né? Vou dar o Max Light em Nosasha. Rezar pra sobreviver um golpe do Thundrus. E ver se eu ganhei no X1, né? Mas ele ter tancado realmente surpreendeu, mano. Surpreendeu. E agora no final era a Regelec e o meu bicho contra o Zasha sozinho, mano. Contra o Zasha sozinho, sozinho. Então o Zasha cai, é que se eu sobrevivo. Tem que tentar mais um de ataque, né? Isso é meio complicado. Regelec! Porra! Muito bom, mano! E aí ele não tem questão da Speed? A Speed tá totalmente ao meu favor. O mais poderoso é o primeiro mesmo. GG, mano! Regelec! Ai, senhor! Não sei se foi o Ro ou não. Tão perguntando no chat se foi. Eu não sei, cara. Eu não sei. Se foi, de qualquer maneira, o Regelec garantiu o jogo no último turno. Ele ficou com medo de trazer o Lando, por conta que eu tinha muito jeito de bater nele de volta. Acabou trazendo o Zasha, se ferrou, né? Se ferrou. Mas enfim, tudo bom.